O Benito cobra sempre, para mim é surpresa, vou até ver o que está ocorrendo, porque todo ano eu venho e ainda não entendo, acho que a gente tem que aproveitar o Franklin lá, por que não reduziram a carga tributária ali na cidade do Rio de Janeiro, eu não consigo entender muito o porquê de nós não contarmos e não sei o que a gente pode estar ajudando, eu quero me colocar como um soldado dessa área, de estar perturbando o Eduardo até o fim desse mandato e o Sérgio ver o que a gente pode fazer para ajudar nós a avançarmos, o Rio tem uma política muito inteligente na redução de impostos no mesmo estado, a gente conseguiu hoje colocar o Rio, e o Rio não perdeu nenhuma empresa, nenhum centro de pesquisa, CDF, nenhum desses números todos que tem em São Paulo e foram apresentados, a gente não perdeu nenhuma empresa que a gente saiu para competir e hoje nós estamos aí com mais de 12 centros de pesquisa instalando na cidade do Rio, na parceria com a Prefeitura do Rio, e grandes empresas como a Nissan agora que vai se instalar a Resente, trazendo até também o seu centro de pesquisa aqui para a Resente. Eu acho que é uma oportunidade muito que eu quero me colocar como soldado no meio dessas atribuições todas que eu tenho hoje, a gente tocar mais de 13 bilhões de obras aí, botar para andar, com dia e hora para entregar, mas essa área ela tem uma... eu não vou ficar realizado se até o fim do nosso mandato em 2014 a gente não poder avançar mais nessa área, que eu tenho um carinho imenso, se hoje eu cheguei a vice-governador, eu tenho sempre saído de uma cidade ali de 25 mil habitantes, devo muito a essa área e as boas parcerias que eu fiz com todos os pesquisadores, com todas as universidades, me deu uma projeção muito grande, eu tenho que retribuir isso, pelo menos perturbando para reduzir a carga tributária, que você estava aqui no meu ouvido, soprando, e que não sei o porquê que ainda não foi.